Bom dia, bom dia galera, olha o sal, olha a máquina tirando o sal Hoje é terça-feira, dia não sei que dia de janeiro, acho que hoje é dia Deixa eu dar uma olhada aqui Cara, nevou demais, tá muito forte Hoje é dia 19, 19 de janeiro de 2006 Tá muito, muito, 2016 Aí eu erro esses anos, tá muita neve Deixa eu desembarçar um pouco aqui Hoje tá brabo Atacou tudo aqui hoje o trem Galera, tô muito feliz aí, por quase 72 mil inscritos aí Agradeço todo mundo que tá no canal, tá participando, comunicando com a gente aí Tamo fazendo as correias aí, logo logo, como tá no caminhão aí Tem que devagar, o processo é lento Hoje tá, tá muita neve, forte pra caramba Ó o mercedão lá É a bicha vai traçadão aí Tá levando muito forte Temperatura tá menos 4 graus Tendência a baixar mais ainda As ruas tão toda Eu acho que hoje é um dia das neves mais fortes aqui Nessa região no cantão de Vô É super pesado Tem que andar devagar porque tá muito forte Congelou tudo legal, hein O neve tá forte Estamos aqui Estamos aqui Na altitude de 400 a 450 metros E vamos subir A uma altitude De quase mil metros, mais ou menos Tá muito forte, hein Vamos subir, vamos subir Estamos aqui na altitude mais ou menos de 400 a 500 metros Mais ou menos isso Ninguém vai vir medir aqui Pra saber o quanto que é realmente Mas vamos subir aí pra quase mil metros Mil metros, mil metros e um Mil metros e dois Não sei, eu não vou medir também A altitude E lá em cima Obviamente ele tá bem mais Neve do que aqui embaixo É bonito Eu acho encantador Tem gente que se incomoda E não gosta, né De neve É realmente Ela transtorna muito Então Pra quem não é Pra quem vive nisso Acostumado com isso É preparado pra isso Já A casa Todos O estilo de vida Já é preparado Pra estima de neve aí É Enfrenta isso como Uma tempestade de chuva Como Uma coisa De outras Situações meteorológicas Que acontecem em outros países As pessoas Têm isso como Um transtorno aqui Mas é encantador Não deixa de ser bonito Obviamente tem Os poréns Atrapalha bastante Tudo um pouco Mas De boa O carro pegou de boa Gasolina Não tem problema Pegar de manhã cedo Aqui a passagem do trem Ela fecha constantemente Por tempo Pro trem Passar aí É Esporadicamente É trem Metrô Eu não sei definir bem Se a carro Aqui eu acho que é trem Metrô é por baixo da terra Mas anda por cima também Anda a parte por baixo Parte por cima Bem lembrado aí O meu amigo Paulo Félix Falou aí Que A cidade de Luzânia No cantão de voo É Uma das Não sei Não fui atrás da fonte Mas se ele falou Porque ele deve ter consultado É uma das menores Cidades do mundo A ter metrô Interessante Eu não sabia A gente vai aprendendo O metrôzão está ali em cima Trem Galera Falar um pouco aí Pra vocês aí Da parte de De transporte Que nesse dia eu estava falando Bastante sobre o frete Caminhão Antigo Antigamente O pessoal dava muito Dava Dava Bastante dinheiro Você ter um caminhão Ganhar Correr atrás Por quê? Porque a concorrência Não era tão grande Era um pouco a concorrência E o transporte em si Ele era mais valorizado Há anos atrás Tanto que tem muita gente Que fez a vida Com caminhão Comprou casa Estudou filhos Adquiriu propriedade Adquiriu mais caminhões Conseguiu formar transportadores Com caminhões Às vezes começando até De um caminhão Bem Bem pequeno Hoje em dia Tá muito difícil Esse tipo de coisa Porque O cara fala que vai Não vai Bora Ontem o cara falou Que eu passei na laranjada Ali tem um quadrante No chão Se você tá O certo é Se você tiver Uma certa distância Você para Agora tem um quadrante No chão ali Dependendo Você tá em cima Do laranja E laranjou Se você passa Você não vai parar Ali em cima Da faixa De pedestre Ou parar No meio da pista Com o semáforo Laranjado Então se você já tá Em cima Pega e vai De uma vez Ameia surdi Vai Pior coisa Que você tá no laranjado O cara de trás Pisa que você vai passar Ou se mete Pesando no freio Aí lascou-se E aquela coisa Gente Eu sempre fico falando Pra você A gente tá Todo mundo sujeito A erro Ninguém é perfeito Não Eu tenho gente Que acha que eu dirijo 100% perfeito Não dirijo não Sou um cara Que erra muito Também no trânsito Não é porque eu sou Motorista de caminhão Que eu não vou fazer Cagada Não vai errar Nossa Deve ter quase Um metro de altura Mais ou menos de neve Tem tendência Crescer mais ainda Tá bem alto Então eu tava falando Hoje em dia Você adquire um caminhão Aí E Tem gente que acha Que o caminhão Ele é apenas Você rodar com ele Bem lembrado Aí meu amigo Falou aí Anteriormente Sobre IPVA Óleo diesel Multa Pedágio O combustível alto O frete bem baixo Então antes de você Comprar um caminhão Você tem que botar Tudo isso no lápis Pensar bem No que você vai gastar Às vezes Um caminhão velho Pra você ficar rodando Ali próximo da cidade Fazendo algumas entregas Pequenas Às vezes é a maior saída Nem sempre você comprar um caminhão Que tenha poucas Oferece poucas condições De viagem longe Você pegar e E se Embrenhar no No mundão Com o caminhão Eu não tenho Não posso falar muito sobre isso Porque eu nunca trabalhei Assim praticamente Foi muito pouco coisa Que eu trabalhei Sempre trabalhei de empregado Nunca trabalhei com Autônomo De ter que correr Atrás de frete Procurar frete Tudo isso que eu falo É através de conhecimento Das pessoas Então pessoal Isso que eu falo aí São sempre Conversas que a gente tem Com pessoas que trabalham Como autônomo E Passam pra gente A gente vê no dia a dia Às vezes Trabalhando com o caminhão Eu nunca tive essa experiência De ter que procurar frete Toda vida eu trabalhei Como empregado Conheço muita gente Que foi trabalhar com o caminhão Comprou Fez acerto em firma Comprou um caminhãozinho Depois teve que vender o caminhão Pra poder Voltar a trabalhar de empregado Porque não conseguia Manter o caminhão É muito difícil Hoje em dia As grandes transportadoras Abracam tudo Tudo que tem De bom As transportadoras grandes Vêm e pegam Por exemplo Tem uma Abre uma empresa ali Da Mitsubishi Da BMW Uma coisa Grandiosa ali Autônomo Pequeno Não vai pegar frete ali Vai ser muito raro Se pegar Vai ser pra puxar Pallet Puxar caixa Esses fretes São na maioria Das vezes Abraçados Pelas grandes Transportadoras Há uma máfia Muito grande Por trás disso Há uma concorrência Há uma licitação São várias Transportadoras Que se envolvem A que faz melhor preço A que tem melhor condições Essas empresas Hoje em dia Trabalham assim Aí o cara Coitado ali Com o caminhãozinho Velho Chega Acha que vai Englobar Não consegue A maioria Que tem caminhão Hoje em dia Sobrevive Autônomo É o que puxa Verdura Que puxa Embalagem E são pessoas Que estão Há muito tempo No ramo De sair Hoje em dia Se aventurar A comprar um caminhão É muito complicado Porque você Acaba tendo que Às vezes Desembolsar Tirar dinheiro De outro lugar Pra você poder Manter o caminhão Então é muito complicado A parte de Logística Hoje em dia Ela envolve Muita coisa Seguro Rastreador Caminhões Novos É Então Essa Essa questão De você Se envolver Com o transporte Ela exige Muito É Conhecimento Do que você Vai fazer Não é por acaso Que tem muita gente Que compra um caminhão Antigo E acaba em pouco tempo Falindo Não consegue Tem que vender o caminhão Ou o caminhão Quebra Não tem condições Mais de arrumar Por quê? Porque Não fez um estudo prévio O caminhão É como Eu sempre canso de falar É uma empresa Você tem que ter capital de dinheiro Você tem que fazer Um Um Essa manobra Pra você poder entender Um pouco O caminhão Entender o que eu digo É conhecer do transporte Você não pode É Achar Que vai fazer Uma coisa Que tem Igual a pessoas Que fazem Há muitos anos Tem cara Que tem Mexe com um caminhão Há 30 20 40 anos Sabe do que eu estou falando As dificuldades São muito grandes Pra você ter Se manter hoje em dia No transporte Como autônomo Os fretes bons As empresas Pegam O que sobra É muito baixo O valor É muito pequeno Não compensa Às vezes Quem tem um caminhãozinho E está agregado Em alguma firma Dá graças a Deus Porque É terrível É terrível Não é fácil Você sofre Demais Demais Tendo que Abracar qualquer coisa Pra poder sobreviver Vou dar uma limpadinha Na lente aqui Gente Que está meio suja Já retorno Aí Já limpei A lente ali Ela está muito grossa Essa parte aqui É bem mais alta De onde eu vim Fica andando aí A 30, 40 por hora No máximo Está muito grosso De gelo no chão Se nevar E se endurece tudo Vira vidro Vira gelo Literalmente gelo Aqui está neve Em estado Sólido Mas Está polvilhado E se Chover E ventar Ou se ventar forte Ele acaba virando Um gelo Uma pedra Empeda tudo Daí fica duro Duro Que nem pedra Aqui está fofinho Essa parte Que eu estou falando De caminhão É porque Muita gente Acha que você pode Comprar um caminhão E ficar rico E ganhar dinheiro Esse tempo Já foi bom Já teve muita gente Que ganhou dinheiro Eu falei isso Já repetindo Hoje em dia Você vai agregar Um caminhão Numa transportadora Você precisa De muita coisa É um nome limpo CPF O caminhão Tem que estar Com seguro Tem que estar Com Rastreador Tem que estar Em condições De uso Frete bom Tem que estar Com um caminhão bom É igual Você ir Numa bocada Aí Você vai querer Pegar a manhã Muniz Você chegar Pesão Não pega Uma comparação Bem ridícula É por aí mesmo O cara que chega De BMW Mercedona Vai pegar coisa boa Se chegar de cavalo Vai pegar tranqueiro É por aí vai É uma comparação ridícula Mas é mais ou menos Dessa forma Trabalhar com caminhão Hoje em dia É um artista O cara vira um artista Porque nem sempre Vai dar certo As grandes transportadoras A máfia Das grandes Empresas Abarcam tudo Hoje em dia Há licitações Para transporte De De caminhão O autônomo Hoje em dia É um artista Ele tem que se virar É muito difícil Você manter Um caminhão Do jeito que está as coisas Imposto alto Combustível alto É o frete super baixo Cada vez desvalorizando mais Tendo que Às vezes Muitas vezes É voltar vazio Para não ter prejuízo O cara às vezes Pega um frete Lá para o nordeste Às vezes compensa Remontar o caminhão Quem não sabe remontar É quando vai em dois Um coloca o outro caminhão Em cima da carroceria Do outro E vem vazio um Para dividir O prejuízo Ser menos Então Hoje em dia Às vezes Muita gente faz isso Prefere pegar Pega um frete Mais ou menos Que ele considera bom E vai lá Para cima Para o nordeste Digo nordeste Entre aspas Qualquer lugar E acaba tendo Voltar vazio Para ter um prejuízo Menor ainda E Às vezes Você chega Num posto Você chega lá No posto São Cristóvão Fortaleço Ceará Lá Você vê lá Tem que estar 20 dias Lá esperando um frete 20 dias esperando Retorno de carga E não consegue Só parece porcaria É o tal famoso Do dar carona Para a carga O cara Às vezes chega lá Se submete A pegar aí Um frete Super baixo Para pagar Às vezes Não paga Nem pagava Despesa do diesel E retornar Vazio Ou dando carona Para o frete Trazendo porcaria Se lascando Isso aí é complicado Hoje em dia Tem muita gente Que sofre Com caminhão Autônomo Isso sendo Antigo No transporte Você imagina Uma pessoa Que comprou Um caminhão Hoje Ela tem que Passar por todas Essas fases Conhecimento Saber como funciona O transporte Em si Para poder Ingressar Imagina Se está difícil Para quem já está No ramo Há muitos anos Imagina para quem Está começando agora Galera Fechar o vídeo Deixar um abraço Para todo mundo Agradeço Todo mundo Que está acompanhando O canal E sempre que a gente Tiver algum assunto Que mereça Ser comentado A gente vai comentando Só que realmente Acha Que tem alguma coisa Pode comentar Não tem problema não A respeito De frete Essas coisas É interessante Muita gente Procura saber Esse tipo de coisa E Assunto desse tipo Sempre é bom Comentar Para quem não tem Conhecimento Entender isso Valeu galera Uma boa terça-feira Ótimo dia para vocês Fui